Aí você vai fazer a segunda coisa, que é Imagina, é imaginar alguma coisa. Sich vorstellen é você imaginar alguma coisa. Sei lá, eu acredito muito na força do pensamento, sabe? Eu acredito muito em Deus, eu sei que Deus está aqui sempre nos ajudando, mas eu acredito muito na força do nosso pensamento. Se você acredita, olha o que eu vou falar, que isso aqui é muito importante, olha pra mim, te larga o telefone que você está olhando com o WhatsApp, olha pra mim, quando você acredita que você é capaz de falar alemão, você consegue, quando você acredita que você é capaz de trabalhar naquele emprego, naquela loja, naquela fábrica, naquele escritório, você consegue. Gente, por mais impossível que pareça o seu sonho, você vai conseguir alcançar ele. Você tem que acreditar. Quando você já fica assim, ai, eu nunca vou aprender alemão, ai, eu não quero esse negócio, ai, é muito complicado, ai, eu não consigo isso. Então, o seu cérebro, ele vai o quê? Bloquear. Então, é igual o que você faça, é igual o que você escute, é igual o que você lê, e é igual o que você escreva, você não vai aprender alemão. Por quê, Jaque? Porque você não acredita. Se você não acredita que você vai ser capaz de aprender alemão, o seu cérebro vai criar um bloqueio. Tem gente que fala assim pra mim, eu odeio essa língua. Gente, eu nem perco o meu tempo com pessoas assim. Você tem que querer, tem que vir do seu coração, tem que vir dos seus sentimentos, eu preciso aprender alemão por isso. Ai, você começa a imaginar. Olha só o que eu vou te falar aqui agora. Stell dir vor, sein wird, wenn du, dann ist sie le liebst. Imagina como que seria se você vivesse já o seu objetivo.